Eu só vou discordar de uma coisinha que ele falou do Jubaço, de uma frasezinha só que ele falou. Final do ano vamos estar comemorando. Tem que comemorar nada. Tem que comemorar nada. Comemorar porra nenhuma. Comemorar, ficar na primeira divisão que o Santos sempre teve. É obrigação. Isso não é comemorar, também acho. É obrigação manter o Santos na elite do futebol brasileiro. Não tem que comemorar nada.